No último domingo, dia 5 de maio, aconteceu a final do campeonato da Liga Desportiva Angrense para jogadores com mais de 35 anos de idade. A competição envolveu um total de 10 times, sendo 9 de Angra e 1 de Paraty. E foi vencida pelo Aliança Frade, que consagrou-se bicampeão após vitória sobre o Estrela de Angra. O intuito da Liga é a fomentação do esporte veterano. Nossa classe é veterana, a Liga Desportiva Angrense é uma SAF, é um número de pessoas que se reuniu, um CNPJ. E o intuito nosso é fomentar a prática do esporte, o futebol em si, veterano, de uma forma organizada, de uma forma semi-profissional. A gente trouxe uma ideia de semi-profissionalismo para um futebol amador veterano e a química está dando super certo. Aqui, no estádio municipal de Angra dos Reis, no Parque das Palmeiras, o público presente pôde acompanhar uma partida bastante acirrada e de qualidade. De um lado, o time representante da Grande Japoíba. Do outro, o time representante do bairro do Frade. Equipes que, assim como todas as outras do campeonato, mostraram na prática que no mundo dos esportes, vontade e disposição não são mera questão de idade. E ao final do jogo, o Aliança Frade conseguiu segurar o placar de 1 a 0 após gol de Léo, logo nos primeiros minutos da partida. A bola foi interceptada, aí ganhou o time do Aliança, na sombra, bateu! Foi o segundo título consecutivo do time desde a criação da Liga Desportiva Angrense, no ano de 2023. Estamos aqui com o Rodrigo, bicampeão da Copa Mais 35. Rodrigo, mais um título aí para o Aliança do Frade. Qual é a emoção de levantar mais um título, você como treinador? Ah, é muito bom, cara. Ser Aliança é muito bom. O elenco é maravilhoso. É... O Gamero, nosso presidente, ele dá uma estrutura enorme. E, pô, esse elenco aqui é maravilhoso, cara. Mais uma vez fomos campeões. Ganhamos tudo. E agora vem mais em Angra aí, que mais 40 nós estamos aí. Mais um Mais 35, a gente ganhou tudo. Ganhamos tudo, mas... É campeão! Isso aí é o Rodrigo, técnico do Aliança do Frade, bicampeão. É campeão! É campeão! Graças a Deus, mais um título para o nosso bairro lá do Frade. Isso aí é para mostrar que o Frade está em uma crescência muito boa no futebol, tanto no Amador, tanto no Mais 35, está vindo mais 40 aí. E Deus escreve certo, com linha torta. O Manchester City hoje não jogou. Quem jogou foi o Aliança, pô. Respeita! Que o melhor elenco de Angra é o Aliança, pô. Respeita! É, só tenho a agradecer, né? Esse jogo difícil aí, mas... Graças a Deus, deu... Deu o que tinha que dar, né? E a Aliança é campeão, né? Trim campeão, né? Na verdade. Agora vamos comemorar aí. O Aliança é o melhor elenco, mais 35 da cidade. A taça foi recebida com festa pelo time campeão. Na cerimônia, também estava presente o presidente da Câmara Municipal de Angra dos Reis, vereador Rubinho Metalúrgico. Mas sem demagogia nenhuma, todo mundo sabe que eu não soube de fazer política, nem conheço nada, não entendo nada de política. Mas eu quero sim agradecer a pessoa do Rubinho, a pessoa do Dé, porque os caras abriram o estádio pra gente poder fazer o nosso trabalho. Os caras vieram dando força. Domingão o cara tá não ganhando nada, tá aqui, abriu, carregou tenda, fui fechar o portão. O Rubinho podia estar com a família dele, tá aqui. É um cara que tá ajudando o esporte. E eu tô falando do cara esporte, o cara futebol. Então eu quero agradecer você, quero agradecer ao Dé, aí, aí, o Ferretti, o Juntão. E mesmo que eu não conheço pessoalmente, nós estamos aqui fazendo trabalho, fazendo campeonato sem, pra mim, eu não me envolvo nisso. Então eu quero agradecer muito a todas as pessoas que nos ajudaram.